Tudo fiz para você, papai Mas você não soube o que entender Diz-me que é uma mudança no mar Averro-me que cura com você Que tem caído no meu coração A mim desligar tudo e isso Mas você não se resolve Agora é grave Já não vou te dar um mar Mas eu não piso A pengar o meu coração Mas eu não piso Que tem caído no meu coração Mas eu não piso Diz-me que não piso Não piso Ou não, hoje eu sou o paciente Agora é um maluco Mas eu não pudiço Mira o meu coração Que tem uma história não vai ser Quem é. Claro que eu não piso Mas eu não piso Você não piso Você não piso Mas eu não piso A CIDADE NO BRASIL Eu sou de mim, me encher, que eu encerro a boa cura, na hora de fim, loucura com você. E quem é carinho, quem é poe a serão, a minha vida é tão feliz, mas não tem medo. Eu vou buscar uma verdade, e a noite inteira eu não sei o fim. Eu vou buscar uma verdade, e a noite inteira eu não sei o fim. Eu vou buscar uma verdade, e a noite inteira eu não sei o fim. Música 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 Ele era a água que eu venia Ele era a morte da minha alegria Sentia o fruto de namorada com Ele Ele era meu, eu era dele Tudo abraçado, peguei na triste A dormindo no chão, ninguém vai me ver chorando Eu vou atacar o momento, eu vou pra quando estiver sozinha Eu vou atacar o momento, eu vou pra quando estiver sozinha Eu vou atacar o momento, eu vou pra quando estiver Eu vou atacar o momento, eu vou pra quando estiver sozinha Eu vou atacar o momento, eu vou pra quando estiver sozinha Eu vou atacar o momento, eu vou pra quando estiver sozinha Eu vou atacar o momento, eu vou pra quando estiver sozinha Eu vou atacar o momento, eu vou pra quando estiver sozinha Eu vou atacar o momento, eu vou pra quando estiver sozinha E agora, se inscreva no canal e ative o sininho aqui na semana. E aí, se inscreva no canal e ative o sininho. E aí, se inscreva no canal.